Se inscreva no canal e ative o notificação para receber informações. Obrigada. O Centro de Saúde e Manufari suspende o provisório do serviço de balão que detecta o pessoal de saúde B6 nem nulo positivo do Covid-19. Coordenador Pilar 7 do Centro de Saúde e Município Manufari, Matheus Alves, informa provisoriamente parte da sala consulta suspende o atendimento para a comunidade de Sira e o profissional de saúde B6 nem nulo infectado do coronavírus. Até então, o pessoal de saúde é muito grande, mas continua o atendimento e a sala de internamento no balão apoia o programa de imunização para a comunidade. Nosso trabalho é muito positivo. Nós dificuldículos do serviço de saúde, mas agora o Centro de Saúde, o centro de saúde, o centro de saúde, o centro de saúde, é muito importante. Então, a realidade é que o serviço não é que não é que não é dificuldade. Agora, os meus colegas estão no serviço de saúde, e dar o apoio da Ames para o centro de internamento. O centro de internamento está tendo a ter parte do paciente, mas agora tem dificuldade. O colega de barra que mora, então não tem problema. O pessoal do Teste da Saúde, resultado positivo. O bala cumpriam no isolamento, não bala, autoisolamento e uma. Mas bem, o pessoal do Teste da Saúde, do Rua Nulo Racing, do Teste da Saúde, para o atendimento, resolve o teste terrestre. Dados do Teste da Saúde e do Teste da Saúde, acesso ao centro internacional de gestão crise, A CIDADE NO BRASIL